Casinha Branca Sol de verão Cheio de réu lá no chão Esta é a casinha dos meus sonhos É tudo o que quero ter Acordo com o cantar dos passarinhos Sentir o prazer de viver Esta é a casinha dos meus sonhos É tudo o que quero ter Acordo com o cantar dos passarinhos Sentir o prazer de viver É tudo o que quero ter E o cavalo a laçava O gão de lenha, velho pilão Calo a cantar no morão Esta é a casinha dos meus sonhos É tudo o que quero ter Acordo com cantar dos passarinhos Senti o prazer de viver Esta é a casinha dos meus sonhos É tudo o que quero ter Acordo com cantar dos passarinhos Senti o prazer de viver Senti o prazer de viver